E aí, boa tarde galera, tudo certo? Davi por cá, Chile é o palco do momento, essa noite tá muito frio aqui, Deus o livro, acho que chegou uns três negativos, dois negativos aí, mas tudo certo, eu queria fazer um videozinho rapidinho aqui, eu tava assistindo ali um YouTube, um canal do YouTube, daí apareceu um vídeo ali, Carlinhos 262, é o seguinte, o rapaz é um caminhoneiro aí, de Itaúna, Minas Gerais aí, pagador de impostos, e ele foi vacinar, tem um jeito de vacinar, na verdade gente, nós caminhoneiros que não paramos de trabalhar, nós deveríamos ser os primeiros a vacinar, juntamente aí, com os idosos aí, pessoas que trabalham na área de saúde, mas tudo bem, né, e eu vi o vídeo ali gente, e eu achei um absurdo aquilo ali gente, porque eu também sou caminhoneiro e trabalho há 11 anos mais ou menos, e eu fui vacinado, aqui ó, Prefeitura Municipal Santana Livramento, se vocês conseguirem ver aí no vídeo, dose única Janssen, eu fui vacinado aí, tem mês passado, beleza? Eu só cheguei gente, com a minha habilitação, a moça só perguntou no posto de saúde, você é caminhoneiro? Sim, tem habilitação? Tem, tá aqui, mais nada, beleza? E ali gente, eu vi uma falta de educação, de respeito pelo ser humano, ainda mais um cara trabalhador igual ele, que leva o progresso do Brasil nas costas, como eu e muitos outros caminhoneiros, beleza? Isso aí pra mim foi uma falta de respeito, as pessoas viraram a cara pra ele, mas como ele falou no vídeo, quando nós estávamos, no começo da pandemia, trabalhando, nós éramos heróis, levou uma armita pra nós na rodovia, entendeu? E agora ele é tratado como um João Ninguém, ali no vídeo, policial tentando inibir ele, querendo falar em off, eu achei ridículo aquilo ali gente, achei ridículo uma falta de ética desse policial, e das outras pessoas também, eu tenho amigos policiais gente, amigos policiais, militares, e as pessoas querendo fazer isso aí com o rapaz, eu achei um absurdo, ridículo essa situação desse vídeo, mas tudo bem gente, não tem problema, ele vai conseguir ser vacinado, tomara Deus que nunca aconteça nada com ele, mas essa é uma indignação minha gente, porque eu achei ridículo a situação, não gostei do que eu vi, entendeu? E... é uma ironia né gente, mas tudo bem, mas é isso aí gente, é só um zabafo aí, né, pra fortalecer o Carlinhos A262, tem um canal lá de quase 200 mil inscritos no canal dele, beleza galera? Vamos apoiar ele, compartilhar o vídeo dele aí, beleza? Tudo de bom!